E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do desafio dos 100 bebês aqui no The Sims 4. Gente, vocês arrasaram nos comentários do último vídeo. Fico muito feliz em saber que vocês estão gostando dessa nova fase. Bom, gente, hoje é dia de fazer a Poliana tentar ter um bebê. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui, tentar ter um bebê com Angelo Matoso. Será que vai ser de primeira? Será que ela vai conseguir engravidar logo? Será um menino ou será uma menina? Já aproveitem e deixem aí nos comentários sugestões de nomes de bebês com a letra R. E gente, lembrando que se vocês gostam do desafio dos 100 bebês, mostrem o seu apoio, deixem o seu like no vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição, junto com o link da playlist dessa série para vocês não perderem nenhum episódio, pois ela está indo agora em dezembro ao ar todos os dias de segunda à sexta-feira, às nove e meia da manhã. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Será que a Poli vai engravidar de primeira? Será que vai nascer um menino ou uma menina? Façam as suas apostas aí nos comentários. Chegou a hora de nós descobrirmos. Vamos colocar a Poli aqui para fazer o famoso teste de gravidez. O xixi no palitinho, gente! E depois, deixa eu colocá-lo aqui para servir alguma comida. Será que a gente tem aqui? Vamos puxar o bolo e vamos colocar aqui, chamar para a refeição. Eu não sei se virado pra cá ele funciona. Yes! Like favorito sempre! Poliana está grávida do seu primeiro filho, gente! Eu nem estou acreditando numa coisa dessas. Olha só! Ela está vindo contar a notícia para o Ângelo. Será que ele vai ficar feliz? Ele ficou feliz! Que coisa mais amada! Vamos comemorar, então, comendo o bolo de hambúrguer. Cara, ele tá muito apaixonado por ela. Gente, eu precisei dar uma pausa rapidinho aqui no vídeo, porque esta opção estava quase sumindo. Vejam só! A Poli está animada com chance de ter gêmeos por causa do lote no qual ela vive. Será que isso vai realmente acontecer? Ia ser muito legal se o primeiro bebê dela, na verdade, fossem gêmeos. Bom, vocês que já acompanham aqui o The Sims 4 sabem que a gravidez costuma demorar bastante, em torno aí de uns 3, 4 dias. Então, enquanto isso, vamos dar um pulo lá na Celeste para escolhermos, em definitivo, a casa na qual ela vai morar com o bagacho. E então, abrirmos aí o restaurante, para a gente ver se o restaurante Celestial vai ou não fazer sucesso. A casa que eu escolhi para a Celeste morar foi esta casa maravilhosa, chamada de Serenity House. Gente, vejam só esses jardins! Isso aqui não parece um conto de fadas? E tem, inclusive, uma área de jardinagem para a Celeste colocar as suas plantas mais do que perfeitas, que ela já tem colhidas no seu inventário. Olhem só que linda essa área de jardim, com essa fonte, esse arco, um local maravilhoso para a Celeste pintar e ficar inspirada, com casinha de passarinho, borboletas e tudo mais neste jardim super decorado. Cara, eu estou muito apaixonada por esta casa. Eu acho que tem tudo a ver com a Celeste, com a beleza das flores e com a visão artística que ela tem sobre a vida. Vamos dar uma olhada, então, aqui na parte de dentro da casa. Deixa eu erguer aqui as paredes para a gente poder enxergar melhor. Nós temos aqui o quarto de Celeste, um quarto vermelho, com um banheiro, com mosaicos e esse tapete maravilhoso. Um ralzinho aqui de entrada, uma sala aqui com home office, um outro lavabo, uma outra sala com lareira, coisa mais linda, este tapete bordô. E vejam só, gente! Um quarto para os netinhos da Celeste, ou bisnetos, né, virem visitá-la. E aqui na parte de baixo nós temos uma linda sala de estar, com árvore de Natal e presentes que ela vai dar para toda a família. Nós temos aqui uma sala de jantar, com vários portas-retratos. Uau, que coisa mais linda, mais uma área aqui de jardinagem. Aqui nós temos a cozinha super espaçosa, eu amo cozinhas espaçosas. Aqui nós temos um depósito, gente, uma dispensa super legal e criativo. Mais um lavabo. E esta parte aqui é meramente decorativa. E aqui nós temos também uma mesa de xadrez. O Rivelino Nery arrasou nesta casa e vocês podem fazer o download dela para os seus jogos também. Basta vocês irem na galeria e digitarem hashtag desafiosembbmi. Agora vamos mudar a Celeste para cá. Conquistei mais um objetivo, gente! Vejam só, toque-toque! Visite 25 lotes diferentes no The Sims 4. Que coisa mais sensacional! Eu tenho certeza que a Celeste e o Magacho vão adorar a sua casa nova. Agora nós precisamos fazer com que a Celeste compre o seu restaurante. E a minha opção escolhida é o restaurante celestial. Você comprou um restaurante. E agora? Bom, eu já sei mais ou menos o funcionamento do restaurante. A primeira coisa que nós temos que fazer é trocar de roupa, né, Celeste? Vamos colocar essa daqui que eu acho que vai ser bem bonita para a gente poder receber aí os nossos clientes. Vamos ver as configurações do restaurante. Nós precisamos editar o cardápio. Caramba, gente! Da outra vez já veio pronto! Sacanagem! Vamos escolher aqui, então. Precisamos ter café. Vamos ter um café bem preto. Um chá verde saudável, porque o nosso restaurante é italiano, caso vocês não se lembram. Uma limonada, uma mistura de néctar vermelho. Um suco do cupido. E a poção do amor número 4. Que legal! São tantas opções! Aqui como aperitivos, vamos ver. Temos coisas bem italianas? Vamos dar uma olhada. Grãos, vegetarianos, carnes, frutos do mar e diversos. Bacon saboroso em pétalas do amor. Que coisa mais incrível! Vamos escolher também um chopino, que imagino que seja algo italiano. Esse petisco de carne curada em madeira de reflorestamento também está legal. Precisamos também de um prato vegetariano, né? Não podemos esquecer da Mirelle. Vamos ver. Uma fruta grelhada. Um mix de frutas do mundo com mel. Alface de iceberg cultivada na geladeira, que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Uma salada Caesar e uma sopa de abóbora. Agora como pratos principais, vamos dar uma olhada. Aqui nos grãos, acho que a gente pode colocar uma pasta primavera e um macarrão ao alho e óleo. De carnes, acho que eu vou servir. O monstro do poço de Cixã orgânico! Um bife, uma costela de cordeiro, um peito bovino com salada de trevo de cheiro, taco espacial com ovo perolizado. Cara, sensacional! Vamos ter também frango grelhado, que é algo básico e todo mundo adora. E uma torta de cordeiro. E para as sobremesas... Ai, que coisa mais fofinha, gente! Acho que um brownie pré-pronto. Um bolo de chocolate, um cupcake mentolado, eu adoro coisas com menta, bolo de hambúrguer, bolo de coco e alfarroba sem açúcar, bolo zumbi, gente! O que é isso? Um bolo de cenoura. Teremos muitos bolos. Conchas de baunilha e caviar de chocolate. Eca! Bolo de coco cristalizado, alasca assado, torta de merengue de essência de planta vaca, um soufflé de chocolate, um bolo de rosca de lava e precisamos de sorvetes, de gelatos, porque aqui somos um restaurante italiano. Então, gelatos de frutas, uma casquinha do peso do mundo, uma casquinha de batio gelato, de strachatela, que eu não sei o que é, da lua azul, motim mental, minha nossa senhora, pistache que é básico, e rosas gêmeas. Uau, gente! Pronto, agora, estamos com 125 de margem de lucro, publicidade ainda nenhuma, o cardápio já foi editado, e agora nós precisamos contratar funcionários. Quem serão os nossos chefes? Caramba, gente! Amélia Guimarães, Alexandre Azevedo, Silvana Azevedo, Vitor Magno, Dulce Lima e Maki Ishiwaka, mas ele é muito caro. Vamos contratar a Amélia Guimarães. Como garçom, hum, deixe-me ver, o Ishan, ele tem bastante habilidade na carisma, o que pode ser bom pra gente. E agora os anfitriões. Acho que o Arnave é o mais escolhido. Vamos lá, estamos com quase tudo pronto, gente! Agora vamos abrir, eu não sei porque que o Magacho não está aqui. Vamos trazer o Magacho pra cá, gente. A Celeste está louca de fome, pobrezinha! Onde que vai ficar o nosso anfitrião? Aqui na frente. A nossa chefe já está indo para a cozinha. Olhem só que coisa mais linda! Este aquário, aliás, nós temos dois. Para onde foi a Celeste? A Celeste foi aqui em cima comer. Então coma rapidinho! Coma aqui o mingau de aveia. E deixa eu aproveitar e já trancar aqui essa porta, todos menos funcionários. O ideal seria se a gente tivesse a opção de trancar pra todos, menos pra família da Celeste, né? E eu não sei porque cargas d'água, esse cara veio aqui perto da minha casa. Vamos dar as boas-vindas para ele e dar uma olhada em como está o fluxo de visitantes do nosso restaurante. Vamos dar as boas-vindas pra todo mundo, porque já sabemos que isso é muito importante. Eles valorizam bastante. Já temos muitas pessoas por aqui e infelizmente alguns não estão completamente satisfeitos. Vamos colocar aqui para a chefe fazer pratos rapidamente. E deixa eu ver se eu posso dar uma olhada aqui no nosso anfitrião. Gerenciar, demitir, promover, pagar por treinamento. Por enquanto nenhuma opção. E onde está o nosso garçom, gente? Será que ele foi para o segundo andar? Ai, meu Deus do céu. Eu estou achando que esse aqui é um dos críticos, que nem a gente teve lá na lanchonete do seu Sidney. Só que eu não estou vendo o garçom em lugar algum. Isso é muito perigoso, gente. Acho que essa poderia ser uma das desvantagens da gente ter um restaurante muito grande, porque acho que as pessoas podem se perder, né? A gente não tem tanto controle de onde está cada funcionário e também onde as pessoas estão sentadas. As estrelinhas melhoraram. Isso é muito bom. Vamos colocar aqui para verificar mesa. E vamos também verificar a mesa deste. E cadê? Onde está aquele crítico? Será que ele subiu? Ahá, ele veio para cá. Então, agora eu vou colocar para verificar a mesa e queremos priorizar ele, gente. Vamos colocar aqui o Otávio para fazer isso. Olha, ele já está anotando tudo. Vamos colocar aqui. Vamos verificar a mesa dele. Vejam só, o Otávio está dando boas-vindas. E eu quero colocar... Ai, não está dando, gente, para priorizar. Meu Deus! A Amélia precisa de mais treinamento para preparar tudo que está no cardápio. Para evitar refeições de baixa qualidade, escolha comidas e bebidas com nível de dificuldade menor. Isso é meio assustador, sabiam disso? Ai, Deus do céu, gente. Vamos colocar aqui... Agora eu não posso mudar o cardápio de uma hora para outra. Isso é muito complicado. Eu adorei o nosso cardápio super diferente. Já temos pessoas aqui comendo. Isso é maravilhoso. E comendo as nossas comidas diferentonas. Cara, a gente precisa agradar aquele crítico. Nós queremos priorizar o prato dele. Pelo visto, vai ser muito, muito difícil. Ele teve que sentar justo aqui em cima, onde ele está longe de tudo. E a gente não pode ficar de olho nele. Eu acho que a gente também precisava de mais garçons, não é não? Vamos até colocar aqui para não permitir novos clientes. Porque pelo menos precisamos atender a todos esses com qualidade. E vejam só, gente. Ela pediu aquele monstro do poço. Será que vai estar bom? Já que pelo visto, a nossa chef de cozinha não está preparada para esse tipo de comida. Assim, nós esperamos. Ai, ai. O que ela está dizendo? Essa refeição não parece muito boa. Ah, não, gente. Não deu certo, é claro. Era uma refeição muito difícil. Caramba, ela vai vomitar. Vamos, então, dar comida grátis para a mesa. Já que ela não gostou dessa refeição. Acorda, Celeste. Acorda. Porque estamos com uma emergência por aqui. Vamos dar uma olhada no nosso crítico. Eu acho que vai ser muito difícil manter a qualidade deste restaurante se nós não quisermos investir em funcionários mais aplicados. Aqui está Celeste de pijama, gente, dando comida grátis. Aproveitem. Vamos ver se a estrelinha vai subir. Ela, pelo menos, ficou feliz? Ficou feliz por ter se sentido especial e conseguimos subir a estrelinha para level 3. E vamos ver aqui o nosso crítico. Vamos priorizar a comida dele e espero que ele não peça uma comida tão, tão difícil. Bonitão ele, né, gente? Deixa eu ver qual é o nome dele. É Masato Hiashi. A Celeste está dizendo que vai adiantar o pedido e ela está muito paqueradora. O que isso é preocupante para uma ex-matriarca, né, tão assanhada quanto ela. Cara, que complicado. Eu quero só ver o que aquele crítico vai pedir. A comida dele está chegando. Vamos analisar. E a Celeste, enquanto isso, vai jogando toda a lábia para cima dele. E... Tadã! O nosso prato borbulhante que será... Hum... Vamos ver... Uma pasta primavera. Isso é bom porque não é algo tão difícil assim de se fazer. Vamos ver o que ele vai achar da refeição. Enquanto isso, nós continuamos com apenas uma estrela. Estamos tendo crescimento na qualidade de refeição, no serviço e no toque pessoal, que é muito importante. Já tivemos quatro clientes e quatro resenhas. Vejam só, ele gostou que este lugar tem ótimos preços. Isso é maravilhoso, gente. Vamos então fechar o nosso restaurante. Infelizmente, foi bem diferente da lanchonete do seu Sidney. Nós mantivemos apenas uma estrela. Foi super difícil servir. Foi bem difícil de atender a todo mundo. Mas, pelo menos, tivemos 128 simulões de lucro. Aqui vai demorar bastante para o restaurante Celestial fazer sucesso. E a resenha que nós recebemos foi de três estrelas. Não é nada mal não, hein, gente? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no canal caso não estejam inscritos. E, pelo visto, essa casa no andar de cima super serviu porque o Magax e a Celeste puderam vir aqui aproveitar, descansar e suprir as suas necessidades. Valeu aí, Rivelino. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo.